Música Quatro presos fugiram do oitavo distrito policial por volta de uma e meia da manhã de hoje. Os detentos cerraram as grades e fugiram por um buraco no teto. Os policiais que estavam de plantão acordaram e ainda fizeram alguns disparos, mas não conseguiram atingir os fugitivos. Até agora, apenas um deles foi recapturado, mas a patrulha continua e as buscas também. Na semana do Dia das Mães, o volume de vendas aumenta consideravelmente. E uma opção que vem conquistando cada vez mais pessoas é a internet. Mas na compra virtual, na hora da compra virtual, é preciso ficar muito atento. Paula teve dor de cabeça com a compra virtual. O produto pedido não chegou e ela precisou cancelar a fatura do cartão de crédito. Bom, eu sempre era acostumada a comprar, já comprei outras vezes em sites seguros. Comprei uma vez em um site não muito conhecido e usei o cartão de crédito como uma forma de segurança à parte, já que eu não conhecia a origem do site. E tive problemas porque eles me deram um prazo de 15 dias, mais ou menos, para entregar o produto. Esperei em torno de 30 dias, a fatura do cartão chegou e o produto não chegava. Entrei em contato com o pessoal do site, o pessoal dizendo que já tinha sido enviado. Esperei mais em torno de 15 dias, não paguei a fatura do cartão. Entrava em contato com o dono do site, ele dizia que tivesse paciência que ia chegar. E esperei mais em torno de 20 dias e o produto até hoje não chegou. E eu cancelei o cartão, cancelei a fatura, não paguei e não tive nenhum prejuízo por causa disso, porque eu cancelei o cartão. Mas se fosse débito em conta, o depósito antecipado teria tido um prejuízo grande, né? As vendas pela internet crescem a cada dia. Hoje é possível encontrar uma enorme variedade de produtos e ofertas. Tudo sem precisar sair de casa. É, mas na hora de efetuar as compras, sempre é bom tomar alguns cuidados. Além de procurar os sites oficiais que são mais seguros, é importante também ler e imprimir todo o contrato de compra e venda. Ele pode ser usado nas reclamações futuras junto ao Procomum. A coordenadora do Procomum em Maceió diz que mesmo depois de efetuar a compra, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias e faz outras orientações. Ele deve recorrer primeiro aos órgãos de defesa do consumidor, para saber se aquele site é confiável. e guardar tudo o que comprove o fato relacionado à compra de determinado produto.